Vai ter brinquedos, já estão montados os brinquedos infláveis, tem pipoca, tem algodão doce. É maravilhoso, eles são muito atenciosos, tem bastante coisa, ajudam bastante, sabe? Dá bastante atenção para quem precisa. Muito obrigada a vocês também por estar fazendo essas coisas boas para a gente, né? Porque a gente precisa muito, tem muitas pessoas que estão precisando muito e não tem mesmo como fazer. Foi um presente de Natal, vai, porque nem todos podem pagar uma consulta particular, né? O nosso intuito é ensinar nossos alunos, primeiramente, o lado humanitário, como cuidar das pessoas, como humanizar, sensibilizar esses nossos profissionais. Também não poderia deixar de ressaltar uma população menos favorecida, numa região periférica de São Paulo, tendo tantos exames, exames preventivos, exames que realmente hoje a gente pode dizer que estamos salvando vidas. Então é a plenitude daquilo que uma instituição como a nossa pode fazer. A responsabilidade social, a ideia cidadã de você olhar pela cidadania e pela sociedade mais digna, é isso que, graças a Deus, nós conseguimos atingir aqui. É um momento muito esperado pelos alunos do 24 de março, que é um momento de estar interagindo e eles se sentem muito úteis nessa questão de servir, ter um propósito na atividade deles. Esse é o tipo de evento que faz a diferença, que atende as pessoas que precisam e eu espero que a gente esteja contribuindo de alguma forma para ter um Brasil melhor. É importante trazer as esteticistas, trazer os nossos alunos do Colégio 24, para que eles tenham contato direto com a comunidade, para que eles ofereçam procedimentos que, às vezes, essa comunidade não tem acesso. Então acho que a grande importância é isso, é aproximar o profissional da comunidade. Então acho que a grande importância é isso, é aproximar o profissional da comunidade. Então acho que a grande importância é isso, é aproximar o profissional da comunidade.